Nós estamos numa situação em que a guerra da Rússia e da Ucrânia não estão, sabe, fazendo bem à humanidade. Não estão fazendo bem à Europa porque tem problema de energia, porque tem problema de fertilizante, porque tem problema de comida. E está fazendo mal também até no Brasil, porque o Brasil também compra fertilizante. E é por isso que nós temos que encontrar um grupo de pessoas que estejam dispostas a falar em paz e não em guerra. Eu não quero agradar ninguém, eu quero é construir uma forma de colocar os dois na mesa. Sabe, o que parecia impossível aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Pessoas que pareciam que não iam conversar, conversaram. Mas não precisa destruir o mundo para poder encontrar paz. Não é obrigado a destruir. Ou seja, pare enquanto é tempo. Aliás, essa guerra não deveria ter começado, a Rússia não deveria ter invadido, mas invadiu. Agora o fato está criado. Então, ao invés de eu ficar escolhendo um lado, eu quero escolher uma terceira via, que é a construção da paz. É isso, esse é o problema do Brasil e vamos intensificar isso. Vamos conversar com mais países e, quem sabe, um dia, que deve estar perto, a gente vai encontrar um jeito de sentar na mesa para conversar.